Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês os jogos mais caros do Mercado Livre, de alguns consoles. Vou mostrar cartuchos e vou mostrar CDs, cara. Começando mais um Preços Estapafúrios de Vendedores Infados. É isso aí, galera. Vamos lá pro primeiro item. Eu vou pro item de Playstation 1, é o nosso querido e fervoroso Playstation. O primeiro modelo, aquele cinzazinho, né? Vamos lá, vou mostrar um game, cara, que o pessoal nem curte muito aqui no Brasil. O pessoal prefere um outro, né? Que é o Castlevania Chronicles. 3.400 reality. 3.400 reais, cara. E aí, cara, você pagaria 3.400 reais no Castlevania Chronicles original pra Playstation 1? Bom, o jogo já está há 838 dias vendendo, ou seja, há mais de dois anos, tá? Cara, 3.400 reais, eu vou dizer que eu não pago 3.400 reais em jogo nenhum, ser bem sincero. Dependendo do console, eu até pagaria. Agora, é por isso que eu acho que eu nunca vou ter um full set. Porque eu acho um absurdo pagar 3.400 reais num jogo. E não estou dizendo nem que não valha aqui no Brasil, né? Mas, na minha opinião, eu acho que não. Vocês comentem aí. Eu vou mostrar pra vocês no price sharing. Olha aqui, deixa eu chegar aqui pro lado. Pronto, olha aí. Ó, o segundo price sharing, ele está 125 dólares completo, né? Então, vamos pegar aqui a calculadora. 125. O dólar está 4,90 mais ou menos. Vamos botar 5 real. Ó, vezes 5. 625 reais. Vamos supor que seja uns 100 reais de frete, que não dá isso. Mas, porque é um CD só, né? Vai pra 725 reais, né? Dependendo do método que você compre, comprar ele sozinho, tem uma chance grande de você não ser taxado. Principalmente que é de pessoa física pra pessoa física, existe a chance, é muito grande. Quando é um item só, é desse tamanho, eu compro direto, gente. Compro direto. E tem as manhas pra não ser taxado. Já falei aí várias vezes no canal. Cara, tu vai gastar 725 prato. Você vai pagar 100% de imposto? Se você pegar numa DHL, uma coisa assim. E mesmo assim, o cara pode botar o valor do jogo lá embaixo. O cara pode declarar lá que no eBay não tem aquelas etiquetas no eBay. O cara faz a etiqueta normalmente em casa. Então, ele pode burlar. Isso aí, você não paga o imposto alto. E ainda tem essa, né? Ele pode declarar como 10 dólares, 5 dólares. Então, gente, isso aí, na minha opinião, tá meio puxado, né? Vou te dizer aí que o cara vender por uns 1.200 reais, 1.500 reais, tá em bom tamanho. Que ele já ia estar lucrando 100%. É, gente. Meio puxado. O cara podia ganhar 100% aí e vender 1.200 ali, 1.400. Depois me diz o que você acha aí. Essa é a minha opinião, tá? O próximo, gente, são esses dois jogos de Super Nintendo. 30 mil reais. Mas tem um adendo. Não são os games comuns, né? Esses são os games mais caros de Super Nintendo que eu encontrei. Pelo visto, tiraram aquele que eu mostrei num vídeo anterior aí que tava com o negócio da Wata, né? Porque não achei mais. Tava 75 mil. Esse é o jogo que tá mais caro agora. 30 mil esses dois jogos. Mas eu acho que é só o Donkey Kong. Tá um Star Fox ali, mas eu acho que é só o Donkey Kong. Porque tá aqui anunciado só o Donkey Kong e Santo Graal. Esse jogo, gente, ele tem um diferencial que tá aqui, ó. Ele é cartucho de competição. Tão vendo aqui em cima? Ó. Competition cartridge. É um cartucho de competição. Mas foram cartuchos que foram feitos poucos. Foram feitos para competição. Esses realmente são raros. Eu não tenho nem como precificar. Eu posso dizer pra você. Eu não pagaria esse valor. Porque eu não sou colecionador hardware. Mas esse aí eu gostaria até de opiniões. Comentem, comentem. Esse aí eu não encontrei no Price Share. Porque lá também esses itens, assim, é mais difícil de encontrar. Ou não procurei direito, sei lá. Esse eu não sei precificar, gente. Mas eu não vou pagar 30 pini, ainda mais no Donkey Kong. Pelo amor de Deus, que eu não suporto esse jogo. Quem acompanha o canal sabe disso, né? Vamos lá. Olha, gente. S-Nest Top Gear. Ele tá mais de um ano vendendo. 5.800 reais. Ele completa na caixa. Vamos ver no Price Sharing. E ele é americano. Pelo jeito, ele não parece ser o brasileiro, não. Pelo que tá escrito na caixa. Top Gear Super Nintendo. Gente, ele completo. Tá 46 dólares. Tá aqui, ó. 46 dólares. Então, 46 dólares vezes 5. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver certinho. 46 vezes 5. 230 reais. Ele tá sendo vendido a 5.800 reais. Bom, você não precisa nem fazer cálculo de frete, de imposto que talvez você pagaria. Você tá vendo que tá muito alto. Como eu falei, gente. Eu não pago essa grana toda num cartucho. Nem que ele valha isso, né? Porque existem jogos que realmente são raros. E valem, né? Será que ele vale isso tudo mesmo? Depois vocês comentem aí. Jogo Top Gear. Ninguém fez pergunta. Ninguém falou nada. Vamos lá. Gente. Bucky Rogers. Mega Drive Tech Toy Cib completo. Quatro mil e quinhentos reais. Num Bucky Rogers. Puxado, hein, galera? Puxado, hein? Quatro mil e quinhentos reais. Num Bucky Rogers. Puxadinho. E aí, o que vocês acham, gente? Vale esse valor aí mesmo? No Pratic Shiren, não adianta eu colocar. Porque esse é um jogo da Tech Toy. O pessoal coloca essa grana na esperança de algum gringo comprar. Eu acredito. Né? Eu acredito. Ele tá Cib, tá com manual, tá com tudo. Tá bem bonito, cara. Mas eu não sei precificar. Três e quatrocentos, mais trinta mil, mais cinco e oitocentos, mais quatro. Só nessa brincadeira aí já dá um carrinho maneiro, hein? Olha como tá difícil colecionar hoje em dia, cara. Tá punk. O bagulho tá punk. Cartucho Fita Master of Combat Master System. Duzes e quatro dias. Tá vendo a dois mil e setecentos reais. Cara, dois mil e setecentos reais no jogo de Master? Eu não paro. Tô ter que ser um colecionador hardcore pra comprar, né? E esse aí é o gringo. Ah, não. É Tech Toy. É Tech Toy. Né? É Tech Toy. Dois mil e setecentos reais. E vocês, gente? Acham que vale isso? Não adianta produto da Tech Toy eu procurar lá fora. Porque a Tech Toy tem um preço diferenciado. É o lance que eu falei. Não dá pra você buscar em Price Shire. Mas eu gostaria da opinião de vocês aí, cara. Para dois mil e setecentos reais, eu não pago num cartucho. Mas colecionador hardcore, paga. Depois vocês me digam aí como é que tá a parada. Power Strike 2 de Game Gear. É da Tech Toy também. Não vou procurar lá no Junos Gringo porque é o mesmo lance que eu falei. Mas por curiosidade, vamos ver esse aqui lá na Disneylândia quanto custa. Power Strike 2 Game Gear. Game Gear. Vamos catar esse cara. Olha aí, gente. Lá fora ele tá 300 dólares. Trevei cinco, 15 mil e 500 reais. É isso? Tá indo a média de 1.500 reais lá fora. E aqui ele tá sendo vendido a 4.500. Mas como eu disse pra vocês, não dá pra você comparar assim. Porque tem jogos da Tech Toy que tem poucas tiragens e tal. Não dá pra fazer. Mas se eu fosse... Mas se eu quisesse esse game, eu compraria lá fora. Não sou pro colecionador Hardcore. Se eu quisesse muito esse game, ia procurar no Japão e nos Estados Unidos. Mas também não pagaria. Ia atrás de réplica, cartucho multijogos. Ou teria ele só no Everdrive. Eu não tenho coragem de pagar esse dinheiro num cartucho. E mesmo se eu tivesse, mano. Olha aí. Pra comprar um Mr. FPGA já foi suado, mano. Imagina pagar 4.500 reais no jogo que eu vou jogar 3, 4 vezes e deixar na estante. Conecionador Hardcore é assim, né, gente? Mas eu queria a opinião de vocês, cara. Deixem sempre a opinião de vocês. Que é muito importante. Gente, esses são os jogos mais caros que eu encontrei no Mercado Livre. Esse tá há 6 dias só que entrou no ar. Olha só. Tem bem pouco tempo aí. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo do Gordo. Câmbio!